Fala, gordão. Viu? Cê tá junto com o Thomas aí? Tô todo junto com o Thomas aí, mano. Então, mano, eu tô aqui na delegacia, mano. Onde, por quê? O cara lá se pá nem é policial mesmo, mano. É pra mim ir na prefeitura pegar o ID dele certinho, mano. E depois chamar um tal de Rael, mano. Fala aí, rapaziada. Pose. Não, pose não. O pose tá banido. Até o caralho, mano. Não explode nada, pô. Tá tranquilo, Zé. Só peguei esse carrinho aqui pra não tirar onda mesmo. Eu vou farmar um loot ali que eu vou fazer um fake PM aqui, beleza? Tu tá gravando, pô? Já tá na gravação, Zé. Quer mandar um salve pra rapaziada aí? Salve, pô. É nóis, salinha de Fox. Fui. Vala. Rapaziada, é o seguinte, mano. Eu já vou fazer aqui um fake PM. Porém, eu tô sem munição. Tô só com uma bala, velho. Tô só com uma bala aqui, ó. E eu vou subir numa favela pra ver se eu consigo achar uns loot pra nós. Poder tá fazendo fake PM. Eu esperei amanhecer aqui no servidor. E eu vou tentar fazer um fake PM pra farmar pra ele, tá, rapaziada? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou subir numa favela aqui mais perto. Pra ver se eu consigo achar alguns loot. Ó, acabei chegando aqui numa favela, rapaziada. E tem bastante gente aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou com o carro voando mesmo. É, tem uns carrinho aqui. É, tem uns caras aqui, tem umas motos também. Vou fazer o seguinte, eu vou... Já vou meter o louco aqui nessa favela. Deixa eu parar o carro aqui. Deixa eu copiar a roupa desse randolo aqui, ó. Aí, ó. Acabei de copiar a roupa de um cara aqui. Ah, eu queria saber como que faz aí a faixa. Não. Os caixas. Tropecei. Nossa, achei uma arma aqui, ó. Isso. Uhum. Ah, rapaziada. Ó, tem uns caras aqui, rapaziada. Que tão com arma aqui embaixo. Já vou meter o louco nesses caras aqui, ó. Já vou meter o louco nesses caras aqui, véi. Ó, rapaziada. Um minuto aí, aqui é a DM. Oi. O cara que tá no porta-malas aqui, que tá na porta-traseira. Sai do carro pra mim, que tá atrás. Ô, louco. O cara tá no porta-malas. Tô, louco. É você mesmo, esse 9 de copas aí, ó. Ah, tá. O 9 de copas. Oxi. Tá no porta-malas. Eu não tô no porta-malas, não. Ah, entendi. A DM, pô. Eu acho que bugou. É o seguinte, sai do carro. Tem um problema com o senhor aqui, pai. Vou tá algemando você aqui. Vou tá verificando aqui no Discord, tá? Beleza. O que será que aconteceu? É o ID 16225, é o C, né, Novartis? Isso. Cara, é o seguinte, você comprou a arma de alguém esse tempo atrás, não comprou? Essa daqui que eu tô, eu comprei. Cara, então, o cara era hack, né? Acabou de banir. E a munição é de hack, pai. Você vai ter que devolver pra mim aqui, tá? Então, a munição... A munição não tava na arma, entendeu? Ah, entendi, pô. Tá abitando pra nós aqui. Entendi, eu acho que na hora que eu equipei, pode ser que esteja destransformado. Sim, sim. Então, o que você vai fazer? Você vai dar um G armas aí e vai passar todas as munições pra mim, tá verificando aqui, tá? Tá, mas como que eu faço? Só dá um G armas. Só tira a arma lá, pra não inventar lá. As munição. O DM, tá conseguindo escutar aqui também? Tô, 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 tô. Viu, só tira uma dúvida aí em relação a furto. A gente pode render um aqui na rua e, tipo, furtar ele? Mano, aqui tá funcionando assim, tá funcionando igual na vida real, pai. E é poucas ideias, entendeu? Ah, então fechou. Porque a gente só não pode ir quando ele tá desmaiado, né? Isso, isso, isso. Tô do seu lado aqui, Nova. É só passar, tá? Beleza. Como que eu faço pra passar? É só jogar aqui mesmo? Isso, só ir no inventário lá, jogar arma pra mim. A munição pra mim já era. Só munição, munição. A arma não. Ô. Ô, DM. Devolve a arma, então, o ADM. Aí, já era. Fala aí, pai. É, no caso aí dele de hack, como que nós vai identificar, mano? Tipo assim, por exemplo, eu paguei 120 mil nenhuma. Você tem munição aí também? Não, tenho não. Zero munição, nem arma eu tô aqui. É, eu falo assim, se eu comprei e aí é de hack, eu perco o dinheiro que eu paguei também? Não, não, não. Vai tá verificando aqui em breve, nós já vai tá puxando o novio aqui pra dar o feedback que aconteceu, fechou? Ah, fechou. Tá liberado aí, bom RP pra vocês aí. Fechou, rapaziada? Valeu. Fechou, valeu. Valeu. Rapaziada, já consegui pegar a munição aqui pra nós, tá? Consegui também achar uma... Uma arma no porta-mala de um carro, então ela vai subir na delegacia aqui pra nós estar fazendo um... O fake PM aí pra nós estar farmando o sprayer, tá, rapaziada? Deixa eu estar marcando a delegacia mais perto aqui pra nós. Aqui, ADP. E vamos tá indo copiar a roupa de algum policial, que eu tive que copiar a roupa de ADM, rapaziada, pra poder tá pegando a arma aqui na cidade, velho. Ahem. Ahem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos catar essa viatura aqui pra nestrolar, rapaziada, na cidade aí, véi. Vamos encostar pra cidade lá e nós já continuo aí. Opa, tá tudo bom aí, tá tudo bom aí. Eu quero te ver voando, ok? É helicóptero? Alguém chamou de helicóptero aí, rapaziada. Helicóptero, helicóptero. E aí, Steve, o que que tá acontecendo aí, pô? É recrutamento? E aí, Steve? Desce o veículo hoje, Steve. Eu tô voando aqui, pô, helicóptero, novo carro da cidade, pô, helicóptero. Desce do veículo, desce do veículo, velho. Não dá, pô, eu vou voar, fui. Ai, ai. Vamos voar lá pra cidade lá, rapaziada. Deixa eu marcar a cidade aqui pra noi. Deixa eu marcar a cidade aqui pra noi. Desceu, desceu do carro, desceu do carro, desceu do carro. Que é a P copão, necessito QR aqui, o carro humilhante, carro amarelo aqui, ó. Desce do carro, patrão. Verificação do dia, verificação do dia. É, eu vou tacar chumba nesse cara aqui, rapaziada Tacar chumba nesse cara aqui, filho Seu, preciso alterar de mim Verificação do dia, se é carro suspeito aí, pai Tem como descer pra abordagem? Suspeita? Exatamente Mano, eu não tô com nada de errado, literalmente Sim, mas é carro amarelo suspeito na cidade aí, cara Ah, é um Lancer, cara Ele acabou de ir lá na frente Eu preciso que cê desça aí pra verificação Que é apicopó, necessito do águia Aqui, verificação urgente Carro amarelo, Mercedes Vai descer ou não, pai? Não dá bom, então Desceu do carro preto Desceu, desceu, desceu Parou, parou Desceu Desceu, desceu, desceu Desceu, desceu 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 Mão na cabeça e vai pro carro Calma aí, senhor Se fosse muito armado, senhor Calma aí, senhor Aceita a revista Aceita a revista Opa Canivete Mas eu nem usei A arma Não, mas acalma aí A arma aqui é porte É, tem que perguntar, pô Aceita a revista aí Canivete também Só se defendendo nessa cidade, né, senhor Necessito que a R.A. Que todo mundo encosta pro carro Acabou na cabeça aí, meu querido Não, né Não tá com o cara ali não, mano Eu acabei de começar a jogar Como que faz pra pôr a mão na cabeça? Viu, né Não tá com esse cara aí não, hein Isso aí tá a revista aí também Viu, né Não tá com esse cara aí não, rapaziada Não, acabei de chegar aqui Rapaziada, é os seis aqui, pai É os seis aqui, tá Só um minuto aí Tá Fortemente armado Que apicopó Que perde o pulso Os caras tá fortemente armado aqui, velho Que é isso? Necessito do A.G. aqui também O A.G. aqui também, pô Olha ele, cara Ô, louco Calma aí, seu polícia Sessenta meses de prisão? Ô, polícia Que apicopó Roubou minha viatura Traz o A.G. urgente Aí, tá vendo Os caras roubam o bagulho aí Rapaziada, vocês tem Ó, ó Vocês tem duas opções aí Eu liberar Eu liberar os seis aqui Os seis e ir embora Tranquilo Vocês vão pegar Sem meses de prisão aí Por estar usando porte de arma aí E faca Ai, roubando o carro isso Vai roubando o carro aí É aí, ô, policial Roubando o carro aí, seu polícia Tem problema, tem problema Solta a bala Não tem problema Ô, ô, seu polícia Hum Mas faca não é arma branca, pô? Não é Mas é arma, mano Que arma, senhor? Você tá, ô, irmão Não, mas é arma branca, pô Sou polícia Esse cara tá de ideia, isso, ó Quando esse cara botar a mão na cabeça, isso, ó Ô, cidadão Por que tu catou meu carro aí, cara? Você pegou o carro do polícia, cara Vou estar algemando os caras aqui, ó E aí, parça? Oxi Ô Que isso, mano? Eu fiz uma pergunta, pô Ai, desculpa aí, polícia Aí, velho Ah, não, mano É louco, polícia Foi mal, policial Fui bater nele, pô Por que salgemando nós, cara? Você lembra, polícia? Eu vou pegar teu parceiro ali, peraí Patrão, mão na cabeça Mão na cabeça Mão na cabeça Essa arma aí, pai De onde que é? Essa arma aqui eu comprei É de porte, não é? Tu tem porte de arma aí? Tenho Tá, eu vou estar verificando você aqui, certo? Certo Viu? A moça ali roubou meu carro Aceita a revista, hein Faz o seguinte Já preocupou, põe Eu vou estar solicitando a arma dele aqui mesmo Preciso que você estrague o águia aqui Pra mim estar verificando o porte dele, tá? Cara, eu vou desalgemar o C E em seguida Tu vai estar passando a arma Pra mim estar verificando aqui, tá? Ok? Ok Ok, tá desalgemado aí, só? Só me passar a arma aqui Pra mim estar verificando Aqui ó, Pecopol Mesmo passou a arma aqui, tá? Eu vou estar verificando aí no quartel E eu vou estar solicitando aqui a Ryu Aqui urgente Os caras estão fortemente armados Fortemente armados mesmo Os caras ficam sem entender nada, rapaziada Rapaziada, todo mundo vai ficar preso aí, beleza? Ô irmão, mas eu não entendi O cara está fortemente armado aqui, pô Que cara aí? Eu não tenho arma não, mano Qual? Acabei de sair de um segundo Esse cara aqui, ó Não, mas não, ele não estava com ele não, pô Ô, ô Oxi Eu sou polícia, Zé Eu sou polícia, mas nem estava com ele, pô Mas passou aqui agora Que isso, mano? Eu não estou conseguindo fazer nada Aperta a F10 aí Aí, ó Pronto Aí você volta É, rapaz Eu vou catar o celular aqui Ô, mano Eu acho que está errado isso daí Eu vou chamar a DM Chama o DM, Zé Aqui perto do posto Aqui perto do posto Estou com os caras aqui mesmo Já peguei Já vou verificar o porte de arma deles aqui Viu, polícia Devolve a minha arma, hein? Sim Só um minuto Você está verificando aqui, pai Arma branca e porte de arma Você está liberado aqui no momento Só seu amigo aqui que não, tá? Qual? Ou seu amigo aqui que não Vai verificar o porte de arma dele aqui, ó E eu aqui, sua polícia? Você está gemado aqui ainda? Estou, ué Ô, seu polícia Mas em relação a faca e arma branca Como que é? Não estou sabendo A arma branca está liberada Que o cara já passou na rádio aqui Então devolve aí pra mim, mano Não, a arma branca eu não peguei não, pô Pegou, pô? Não, estou sem arma aqui, pô Vou ver aqui, peraí Veja aí, veja aí Ah, é, você não pegou não Não, não Só vou verificar seu amigo aqui agora Não, tranquilo Eu comprei essa arma aí por ser mais cara, ó Seu polícia Preciso de reforço aqui perto Do posto Já fiz a chamada Vamos ver se o policial vai estar vindo aqui Como que esse povo surgiu de todo mundo aqui, mano? Não sei também, pô Do nada E o cê, patrão? O que? O que que está pegando aqui na revista? Nada, eu só estou vendo só Esse cara aí roubou Ele que roubou a viatura aí só Não foi não, pô Tá doido? De amarela isso, ó Ele é entregador de gás aqui, pô? Então, ele pegou a viatura aí e se arrependeu Eu entrego o correio, pô É, você se arrependeu depois, né? Eu sou do correio Entendeu? Peraí que eu vou... Que eu pego, pô Estou indo pegar o 6 na rua de trás Para não estar verificando o porte aqui Rapazes, eu já consegui farvar aqui A primeira arma Isso, aqui perto do posto Eu estou levando um milhante aí com vocês Nossa, o cara veio junto comigo, pô Certo, estou indo aí então Vocês estão na rua de trás? Vamos estar verificando o porte de arma desse cara aqui Taca o cinto aí, patrão Já estou, já estou Já é Vocês estão perto da DP? Estou indo aí então Sim, ele está aqui no porta-malas comigo Do porta-malas Deixa eu passar uma arma para esse mano aqui, ó Deixa eu passar uma arma para ele aqui A enviar O que que está acontecendo, ó Seu polícia? Viu? Ô pessoal, 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 pessoal Peraí Calma aí Aqui, ó O cara que está no porta-malas Está fortemente armado Está recusando o roubo Pode estar verificando o mesmo para mim ali atrás? Eu não estou conseguindo tirar aqui do P2 Negativo, negativo Fortemente armado esse mano aqui, ó Não estou conseguindo tirar aí Eu vou estar aí Tenta tirar aí Viu? Não O cara que acabou de passar Você acha que ele não ia me revistar? Não aceito Eu vou estar aí no lhe dentro ali Não, negativo Pode dar uma prender aqui para ver? O cara está Estou a ser preso ali, mano Ficou meu amor de celular Que rápido Que nem é mim O cara acabou de me passar Ele pegou minha arma de porte ali Não está certo não E eu quero a arma de porte de volta, viu? Conversar em B Eu quero a arma de porte Eu vou estar pegando o seu RG, tá bom? Viu? Eu quero a arma de porte também de volta Ai, ai Olha o Otáfim, está no carnaval de massa Dezesseis, dois, dois, cinco Descerto isso daí não Oi? A polícia pegou ali minha arma de porte Não quer devolver Você tem o porte? Eu tenho porte Ele falou que ia verificar meu porte Você estava com outra arma ilegal também ou não? Não, a outra arma aqui não é minha não Ele que colocou aqui em mim O que está acontecendo aí? Você tem que gravar e denunciar ele na carreira do rio Tá? O que está acontecendo aqui, senhor? Peguei até o ID dele já Pronto, eu quero que tu bota lá o vidrinho lá Eu peguei o ID dele aqui já Eles estão me ouvindo aqui? Sim, senhor O que está acontecendo? Ele falou que o Steve Pegou a arma do porte dele O Tic, o Tic Taya Isso aí mesmo Ele falou que eu roubo a arma de porte Me colocou na viatura Estava me trazendo para cá Para verificar meu porte Aonde que depois ele passou uma arma para mim aí Ele estava falando que eu estou fortemente armado Ele saiu de roupa minha arma de porte Cadê ele? Qual o nome? É Tic Taya Não tem ID não? ID? Hã? ID? No ID eu não sei Eu sei que é Tic Taya o nome O nome de policial desse jeito aí não tem ó Hã? 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 Cê não consegue o ID não? Hã? 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 Deixa eu chamar os caras da tropa de choque Chama os caras da tropa de choque O pessoal Opa Steve Pode falar Está tendo uma ocorrência ali atrás O cara não quer ser preso 3 passaporte Agora tem que pedir autorização Para o cara ser preso O Steve não está com nada Fica difícil Pode desarrimar ele Desarrimar ele limpo Mas eu queria minha arma de volta Segundo ele Acho que um tal de Pintaya Pintaya Que meu nome filhão? Pintaya Pintaya Pode dar uma foto de roupa aí Para me emprestar Botar uma boina Pintaya Pegou a arma dele Ele é a arma do pote dele Ele tem no pote de arma Entendeu? Eu puxei aqui Ele tem o pote de arma certinho Tem, tem, tem Tem Ele que tem em vídeo Tem vídeo né filho Isso Isso Ai caraca Fala para ele devolver minha arma Eu quero a arma de boa Pode tirar essa massa Pode tirar Eu estou sem aquela capa lá De tirar a massa Pintaya Então eu passei Isso Eu passei para ele Ele pediu para mim passar Eu peguei e passei Rapaziada Agora eu vou chegar aqui Vou ir lá na prefeitura Agora eu vou chegar aqui Eu vou chegar aqui E vou Fingir que eu sou a DM Agora Opa Fizeram o chamado aqui Oi Opa Foi você que fez o chamado aqui Patrão Fala gordão Viu Você está junto com o Thomas aí Então mano Eu estou aqui na delegacia Onde O que O cara lá Se pá nem é policial É para mim Na prefeitura Pegar o ID dele certinho E depois chamar Um tal de Rael Porque lá tem um registro De quem eu passei a arma Está ligado Ixi Vai dar ruim aqui Pior que eu não estava Eu nem sei como que vai para filmar Mas ele falou que ele Não Ele falou que se eu pegar o nome O IP dele lá na prefeitura E chamar ele Ele vai dar uma atenção É Então vamos ver aí Mas pelo menos a arma de porte Pelo cara ser polícia É capaz dele ele ter que devolver Né mano Vamos ver Mas eu estou aqui na delegacia Mano Aí caramba Opa mano O ADM aqui pai Oi Você que fez o chamado ADM Isso Viu É um Eu preciso na prefeitura Para pegar o ID Não Não precisa Não precisa Mas é um tal de Tic Taya O cara falou Pegou minha arma de porte Não é Tic Taya É Pitaya Pitaya Não mas apareceu Tic Taya Acho Saquei Foi tua arma aqui Isso É Ó Se você quiser eu digito Para você como que é o nome dele Não Digita no chat ali Para ele ver então Tá E ele é policial aqui Então Ele pegou Começou a me revistar Pediu minha arma de porte Para ver ela Pegou Colocou eu na viatura Trouxe o fracasso Me passou uma metralhadora Entendeu Saquei E tu conhece ele de onde Não conhece ele de lugar nenhum Ele me parou na rua Como se fosse um policial Oi E quem que passou esse nome para você Eu peguei e digitei ID Barra ID Hum Entendi Seguinte Eu vou estar Qual a arma que era Era uma arma de porte Eu não lembro o número Ou nome Tá Vou estar dando essa arma aqui Para você E vou estar verificando Esse pitai aí Beleza Beleza Mas é essa arma mesmo Valeu Beleza Tá precisando de um carro aí Nossa Já ajudaria Tem a DM Certinho aí Pode ficar para você com essa moto aí Fechou Valeu Valeu Bom RP aí É rapaziada O vídeo vai ficando por aí Fiquei com o dó do mano E devolvi a arma dele Amanhã daí continua a estrolagem Fechou Deixa eu ver o que está pegando aqui Ô gordão Ô Eu falei com a DM aqui Ele me devolveu uma arma E me emprestou a moto Onde vocês estão? Tô chegando aqui na garagem Tô na praia Tá Tô chegando por aí então Vocês estão com o meu carro ou não? Só tava com o colapso Que ele tava pra casa Pode crer Precisava lá ver ele daí Tô descendo aí pra cidade Calma aí Tá perdendo Fechou Tô descendo aí E é isso rapaziada O vídeo vai ficando por aí E fui rapaziada Fui E aí E aí